O iFood é o principal aplicativo de delivery de comida do Brasil. Atualmente, ele possui dois planos. No plano entrega, o restaurante paga uma mensalidade de R$ 130,00, mais comissão de 23% sobre o valor de todos os pedidos. Isso sem falar dos outros 3,5% nos pedidos com pagamento via iFood, aquele que é pago dentro do aplicativo. Já no plano básico, o restaurante paga uma mensalidade de R$ 100,00 e comissão de 12% sobre o valor de todos os pedidos, mais os 3,5% em pedidos com pagamento via iFood. A diferença é que no primeiro plano, as entregas são realizadas pelos motoboys do próprio iFood, enquanto no plano básico, as entregas são realizadas pelos próprios restaurantes. Além do preço, boa parte das cidades do Brasil não possuem o plano de entregas, fazendo com que muitos restaurantes fiquem no plano básico. Só para você ter uma ideia, todos os meses são cerca de 48 milhões de entregas despachadas através do app. Desse número, aproximadamente 33,6 milhões de pedidos são entregues pelos próprios restaurantes, seja através de motoboys próprios ou empresas especializadas como a sua. por isso, nós aqui da Machine entendemos a importância de integrar o nosso sistema com deles. Mas o que isso significa? Ao ativar a integração, os pedidos realizados dentro do iFood são enviados automaticamente para a frota de entregadores. Seu cliente não precisa ficar digitando entrega por entrega. Mas para isso, ele precisa seguir alguns passos, que nós vamos te contar aqui. Tudo o que vamos falar a partir de agora está disponível em texto e vídeo dentro do nosso blog. No primeiro passo, o responsável pelo restaurante deve entrar no portal parceiro iFood. Por lá, peça para ele abrir um chamado. Para isso, ele vai em Chamados e Ajuda, localizado no menu principal. Em Assunto, ele coloca a opção Suporte Técnico e em Motivo, Ativar integração com o sistema de caixa. Seu cliente deve apertar o botão Quero falar com alguém agora. Ah, vale lembrar que o suporte do iFood funciona de segunda a domingo, das 10h às 11h45. Dentro do chat, seu cliente deve enviar uma mensagem padrão que nós preparamos para ele. Ela está disponível aqui na descrição desse material, mas se você estiver ouvindo só em áudio, vamos falar para você. Olá! Gostaria de solicitar o Merchan, underline ID, para habilitar a integração do iFood com o software da Machine para uso de um restaurante. O software Machine é um sistema de logística para restaurante, gestão de entregas, rotas otimizadas, rastreamento de entregadores, ou seja, não é um sistema de PDV. Sendo assim, esse tipo de integração não exige a configuração de códigos de PDV no portal parceiro. A única informação necessária é o Merchan, underline ID, para ativar as integrações. Alguns restaurantes têm relatado uma dificuldade do suporte do iFood em entender esse processo. Por isso, preparamos um vídeo para que eles possam enviar o suporte explicando o que significa essa integração. Ele também está disponível na descrição. Caso o atendente do iFood insista na configuração de PDV, peça para falar com um analista de integrações e explique novamente a situação. Destaque para ele os seguintes pontos. Esse não é um pedido de integração padrão. O software Machine será responsável apenas pelas entregas vindas do iFood. Não tem nenhuma relação com o ponto de venda. Esse tipo de integração não exige a configuração de códigos de PDV no portal parceiro. E meu gestor de pedidos não deve ser alterado. Quando o suporte tiver compreendido a solicitação, eles vão pedir alguns dias para enviar o código. Com ele em mãos, o gestor do restaurante deve ir até sua plataforma de entregas, clicar em configurações e em seguida integração. Então, basta ele colar o código no local indicado, clicar em ativar e habilitar o despacho automático. A partir de agora, todos os pedidos aceitos por ele no iFood irão automaticamente para seus entregadores, garantindo mais entregas para você e agilidade para seu cliente. Esse é o Papo Machine, o podcast semanal da maior tecnologia para a criação de aplicativos de transporte e entregas do Brasil. advance. Você pode entrar na matarsão Queira o Bevölker? Vaier300, queira oikhail час. Queira.